Hoje é aniversário do time mais popular do Brasil. Tem um hino aí? Eu tenho certeza que tem um hino? Não, não é esse. Não é aniversário do Londrina. Ele faz aniversário dia 5 de abril. Hoje é 1º de setembro, é aniversário do Corinthians, rapaz. Consegue arrumar o hino do Corinthians aí, ô, Rudy? Rudy é corintiano fanático. Então, ele é corintiano. Se ele não arrumar o hino, ele tá deserdado hoje. Hino do Corinthians. Ele colocou o hino do Londrina, você acredita? Hino do Corinthians. Não, em Londrina é disparado o melhor do mundo, né? Mas é aniversário do Corinthians. 112 anos. Corintiano, maloqueiro e sofredor, ó. Aí, ó. A fiel corintiana. A gente vai trazer como última reportagem hoje uma ligação da Taylor Swift, que tem milhares de fãs do mundo inteiro, e a torcida do Corinthians. Aí, ó. A lina é bonita, hein, cara? A lina do Corinthians é bonita, hein? 112 anos de história hoje. Tá fazendo glorioso timão. Se vai ganhar alguma coisa esse ano ou não, é outra história. É com essa reportagem que eu me despeço de você hoje. Vamos entender a história da Taylor Swift com a torcida do Corinthians. Vai, Corinthians! Deus abençoe e até amanhã. Tchau! Taylor Swift. Uma das maiores estrelas da música em todo o mundo. A loira de voz marcante é uma das artistas mais bem-sucedidas da história. A cantora americana de 32 anos já conta com mais de um bilhão de reproduções nas plataformas de áudio. Aqui no Brasil, ela tem uma legião de fãs. É adorada principalmente pelos torcedores do Corinthians. Mas peraí, o que a diva tem a ver com o timão? A gente explica. Na verdade, a relação entre ela e o clube alvinegro é antiga. Sempre que Taylor lança um álbum, o Corinthians fica invicto na partida que acontece antes e depois do lançamento. Isso acontece desde 2006. E essa coincidência aconteceu em todos os álbuns que a Taylor já fez. No caso, os nove que a gente tem disponível. Mas vale lembrar que essas coincidências só acontecem quando a Taylor lança álbuns novos. Não vale regravações. Com isso, a cantora acabou virando símbolo de sorte para o clube. Tudo começou como brincadeira nas redes sociais, mas as coisas foram dando certo tanto para o Corinthians quanto para a Taylor Swift que hoje, assim, todo mundo para e realmente passa uma confiança a isso, por mais bizarro que possa parecer. A Taylor Swift anunciou no último domingo que vai lançar o novo álbum dela com músicas inéditas no dia 21 de outubro. Exatamente dois dias depois da data da final da Copa do Brasil que acontece no dia 19 de outubro. Vale lembrar que o Timão está muito bem na Copa do Brasil. Está na semifinal, empatou o primeiro jogo 2x2 contra o Fluminense e basta uma vitória simples em Itaquera no próximo dia 15 de setembro para chegar na final da competição. E aí, será que ela vai dar sorte de novo? Isso ficou mais forte depois de uma vitória contra o São Paulo em 2020, né? E aí, pô, o Corinthians foi para as redes sociais, marcou a Taylor Swift. Claro que sempre rola uma chuva de memes dela vestindo a camisa do Timão. O Brasil, ele é um país que ama o futebol e é apaixonado pela música, né? Creio, acredito e acho que tem relação. Só falta acontecer um encontro de verdade entre ela e a torcida. Eu acho que ainda não chegou nela, mas tenho fé que quando ela vier para o Brasil, o Corinthians vai conseguir ter essa conexão com ela. A expectativa é que Taylor passe pelo Brasil em uma turnê no ano que vem. Enquanto esse momento não chega, o negócio é ficar torcendo para que ela, mesmo de longe, continue dando sorte. É muito sensacional, porque são coincidências que realmente casam. E aí, pésar? 釣chos Obrigado.